Fala galera, tudo bom pessoal? Já estava com saudade de gravar vídeo para vocês E eu quero já no começo do vídeo pedir desculpa pelo áudio Talvez vocês ouçam moto, carro, coisas do tipo o vento Mas eu vou fazer o máximo para ficar com a qualidade legal E se você não é inscrito aqui no canal Se inscreve, dá um like e compartilha esse vídeo Hoje eu vou reagir a imagens de russos que eu achei na internet E eu sei que tem muita gente que não gosta Achar um estereótipo ruim Algo que diminui a imagem do país Bom pessoal, eu não penso assim Eu acho que diversão é diversão em qualquer lugar do mundo E os russos são muito bem humorados E além de bem humorados, tem imagens icônicas na internet E hoje nós vamos reagir a algumas delas Vou começar na categoria famosos E eu acho muito louco que na internet tem imagens de russos Sendo comparado a celebridades de Hollywood E nessa lista de 10 imagens, nessa seleção de 10 imagens Eu coloquei algumas também A primeira como vocês estão vendo aí na tela É do ator que faz o Thor E eu achei muito engraçado Porque realmente esse cara está parecendo o ator Só que o ator é mais bonito, é claro Mas está parecendo muito o cabelo A cara de série olhando para o lado E selecionaram uma pose bem parecida Os dois olhando para o mesmo lado Bem engraçada essa foto Bom, a próxima imagem é de Eminem Colocaram do lado esquerdo o Eminem E do outro lado um cara que é muito parecido com o Eminem Um russo parecido com ele E com o símbolo da Adidas na testa Muito engraçado também isso, né? Que os russos usam bastante Adidas Eu vejo nesses vídeos da internet Foto número 3 Leonardo de Capra E eu ainda fui além Olha a análise Leonardo ganhou o Oscar Depois que ele ganhou o Oscar Ele ficou muito feliz E foi tomar todas na Rússia Olha ele com a carinha de beba assim Com a cachaça na mão Que engraçado Se for uma cachaça, né? Talvez eu esteja julgando até errado Mas pelo vaso está parecendo que vaso A cara de Leonardo DiCaprio ele Uma imagem que não pode faltar É a referência Rússia barra urso Olha o ursinho olhando da janela Eu tenho pena, sabe, gente? O bichinho está com a mordaçazinha Russo Russo A rima, né? Russo não é animal para criar assim Mas que a foto é engraçada É engraçada, né? Vamos comer Eu estou olhando no celular Outra imagem Um menino Acocorado Vou falar bem nordestino Acocorado Numa panela Para esquentar os pés Eu amo essas imagens De russos De russas dentro de casa Fazendo zoeira Se divertindo, né? A gente tem que se parecer a cabeça E se divertir mesmo E esse russo está muito engraçado Olha a cara dele Que hilário, gente Outra coisa agora Que eu quero frisar É a sensualidade da mulher russa Fala muito Ah, as russas são as mais lindas do mundo E não só as mais bonitas Olha que sensual essa menina Como vocês vão ver na imagem Tem um buraco na rua Que é um problema social Juntou água O protesto dela é o quê? Colocou um biquíni toda plena Olha, toda linda Deitou ali Pensa Essa vai conseguir namorada Essa foto, galera Eu sou Ah, cocei o nariz Dizem que quando Costa nariz em vídeo É sinal de mentira Mas não é que eu sou mesmo Essa foto Eu sou apaixonado Por essa foto Crianças e adolescentes Que estão assistindo esse vídeo Por favor Não tentem fazer isso E eu sou adulto já Tenho 32 anos Eu tenho vontade de fazer Eu sei que é arriscar a vida Por isso que eu nunca fiz E acho que não tenho coragem Mas eu amaria ter uma selfie dessa Uma foto dessa Eu acho essa foto linda Linda, linda, linda Dá um calafrio na barriga de olhar Mas o olhar do russa Assim, pra câmera Eu acho essa foto Fantástica Eu amo fotografia E é uma das fotos russas Que eu mais gosto É essa aqui Sem dúvidas Já foi até Acho que Minha capa No Facebook Essa daqui É hilária O cara Um cara no frio Neve na rua De pantufa Fralda geriátrica Na época Que era uma fralda de bebê E o babadozinho Bem divertida Bem engraçada É cada coisa Que aparece na Rússia Que eu fico Sem entender Mas acho legal E olha o símbolo da McDonald's Lá atrás Eu acho interessante Esse parâmetro Rússia United States of America E Como eu falei Da sensualidade feminina Agora Pra finalizar Nosso top 10 Eu vou mostrar Sensualidade masculina Aqui no Brasil Desculpa Essa é a foto 9 Então Antes de terminar O top 10 Essa aqui Mostra Nós não temos Metrosexual Pelo mundo espalhado Esse é o Russossexual Olha que foto louca O cara tá Com a camisa Com a águia Bifurcada Um símbolo Bem comum na Rússia Um aleg Vestido a vácuo E De frente Ele está o que? Com um colão Acho que é um body Isso De pantera Meu Deus Gente do céu Que foto é essa Galera Que foto Muito louca E pra finalizar O nosso top 10 Olha essa foto Dois russos Ostentando com a arma No exército E um lá no fundo Simplesmente olhando O cano da arma É incrível isso Mesmo num país Tão desenvolvido Com relação a exército A entendimento de armas Tudo Mas a loucura Fala mais alto Olha que mano louco E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse top 10 De imagens da internet Da Rússia E eu vou fazer outros Com vídeos Com mais imagens também Comenta aqui O que vocês acharam Dá a opinião de vocês E se tiverem imagens Ou vídeos engraçados Mandem pra mim No AmigosdaRussia Arroba Gmail.com E pessoal Desculpa Eu ainda não estou com o cenário Mas em breve Eu vou estar preparando Pra vocês um cenário Bem legal Com áudio bem melhor E uma qualidade melhor Porque vocês merecem Mas por enquanto Eu não vou parar de gravar Por causa dessas Pequenas limitações Muito obrigado Não esquece do like Comenta Compartilha Das vidane Pacá pacá